É... Ah não, Matheus Não, não O caminhão do Matheus deitou aqui pra descansar Correu muito Mano, o Matheus é o cara que mais capota Esse caminhão A sorte que na hora que eu vi que eu ia capotar eu apertei pra salvar Eu vou sair dessas curvas aqui, senão eu paro lá na frente Merda, salvei capotar Mas que burro, Matheus Uma puta, mano Mas, Matheus, quando ele... Quando ele... Você joga o volante pro lado que ele vai... Não, mas foi isso, velho Mas foi isso Pra existência mais próxima aqui é o Matheus Olha o Matheus Rick, não tem nenhum controle no chat que diz capote, não Fix Fix Consertar o câmbio O Fix Descapota, será? Não, descapota não Botando gravação automática, Matheus Não, não... A gravação automática eu já tava capotado A anterior É? Mais cedo Não, já me removi aqui pra... Burro, velho Tá muito burro Magdeburga Pode terminar a entrega em Magdeburga É pertinho Tu tá... Tá a quão de quilômetros, Matheus? Oi? Tá a quão de quilômetros? Partinho Tu tá... 283 quilômetros Tá Agora liguei pra te avisar Ah... Se foi o vídeo Aí, só hoje meus motoristas me renderam um milhão de euros Ah, não, 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 eu tô jogando Vai, 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 eu vou cair Eu vou cair Mas a internet é tarde Ah, o que, cara? Ah, você tem celular, né? Claro que tem Você tem um iPhone Claro que não tem Claro que não tem Não, não vai ver nada não Vai dormir Vai dormir Não, não vai pegar não Vai dormir Vai dormir Vai dormir, Luísa Vai dormir Para Não Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Ó, o doidão aqui na contrarão também Deixa tua irmã ser feliz, rapaz Ah, desculpa que ele colocou Tu tem iPhone Não tem um celular de... Tem um celular de 4.500 Conta e fala que o negócio não dá pra ver no celular Ah, que porra de celular é isso? Opa, que tal? Beleza? Ó, cês viram o celular que a Boeing desenvolveu? Eu tava vendo teu vídeo aqui, viu? A gente vê que o Boeing tava desenvolvendo o celular Oi? Cê viu, Matheus? Não, eu vi que a... Como é que chama? A... Não entendi, Rafael Não A... É uma marca de jogo lá Como é que é o celular? Tava vendo teu vídeo aqui, ó É, de teclado Processador, essas porra de PC Ah, beleza É de teclado É de teclado Também Processador da multidade Não, processador não, eu vi Processador não, PC Aquela lá do verdinho Da cobrinha Paga no Snake Razor Razor Ah, Razor Esse é o celular da Razor Não, pra eu falar no seguinte A... Como é que chama? A... A Boeing desenvolveu um telefone Eu li isso É capaz de voar Não, é sério O telefone Ele é mais pro Departamento de Segurança Eles desenvolveram o telefone Voltado pro Departamento de Segurança Dos Estados Unidos Posso só do G9X É, esses rodapres aí, ó Que fica batendo Eu acabei de capotar E tô dando quebrada Vamos lá Nas cidades Sem uma volta Que é muito bom Que é muito bom Ah, esses rodapres aí, ó Que fica batendo Nossos caminhão aí, ó Esses... Esses... Esses europeus aí Que vai agarrar Meu, ninguém bateu não Aí, nos colegas aí Tão batendo tudo aí, ó Você tá muito longe, João? Tô a 114 quilômetros Quanto? 114 Pode ir, Cass, pode ir Você tá... Pode ir, meu filho, vai Tô a 70 Tô gravando, hein? Xiii, p*** de Deus Ai, me desculpando a ousadia Vá, meu filho Se você for sair Sai logo daí, vai Oi, eu esqueci de andar no mitário da 90, né, no comboio. Hum, que eu cortei de novo. Ah, não. Matheus é o homem que apote. Esse cara é comédio demais, hein. A 164 km da cidade. Eu tô bem burro demais, Matheus. Tô muito burro. Tá falando que esse caminhão seu capota fácil, mano? Ô, Zeca, tá com medo de a... O Volvo vai sair já a 16. Tem que simular, quase. Simular o viado. O que é? É um chiclete, chiclete. Tô ligado. É, contêiner. Vã, pode vir, vem, vã, vem. Vem, vã. São dois contêiner junto. Negócio, eu acho que é o motorista, viu? Porque até agora eu não capotei. É, eu também não capotei. É, mas no volante é difícil. É nada. Esse aqui não é G27, não, fi. Esse aqui não é 380 graus, não. 380? 380? 380 graus? 380? 380 graus é difícil, hein. Não, não é 380, não. É quantos graus, só? Ele dá duas voltas e meia, 720, não tem nem assim. Calma, ele dá 1.080. Ele dá duas voltas e meia, G27. Ó, 720. 720 dá duas, né? 180. Não, não sei se 60. Não, não. Pois é. O G27 dá duas voltas e meia. Esse aqui é só 180 por um lado. É só 180 por um lado, 180 por outro. Beleza? Ah, vamos. Então vai, difícil. A capota na água. Você tem que girar um pouquinho. Você tem que girar um pouquinho só pra ele fazer uma curva decente. Tem que tomar cuidado ainda com o que você faz aqui, porque você vai com barro. Se você virar muito, ele joga de uma vez. Se dá uma volta de uma vez, entendeu? Meu volante aqui não tem uma folga, não, tem um feriado pra você também. Nossa, que viada. Olha a bosta. Ô, Luan, viaja no novo, coisa que eu mandei no grupo, velho. Ah, não, tô dirigindo pra os pedaços lá, não. Ah, não, com o papo de novo, não, sacanagem. De novo. De novo, ó. O mais perto que eu consegui chegar de Doshman até agora foi 100km. Tanto vez que eu cheguei 100km, eu bafo. Se você... Se você é... Bremen. Ô, Matheus, faz o seguinte, velho. Wagner Belo Horizonte. Dirige, ô, Matheus. 90km por hora, você consegue. Você está aqui, né? Fui indicado. Ah, não acredito. Não, não, toma, não. Eu não sei. Ah, meu Deus do céu. Eu sou muito burro, Matheus. É, hoje que você chega em Bremen não, viu, Matheus. Não chega, não. Pode, pode. É, Matheus chama tudo, não. Faz ele de jeito que chega. É perigoso ela conseguir pegar e Matheus não. Sou eu. Quem estudou uma falavague no Belo Horizonte? Eu vou ali na oficina consertar meu caminhão. Você está junto com ele ou? Rafael, isso, né? Mas peço aí pra participar, pra fazer foto. Vou ver se eu consegui pegar. É. O início é a movie aqui, velho. Como é que é, ô, Matheus? 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 Tá bom, Matheus. Tchau, Matheus. Tá bom. Tchau, Matheus. Tchau, eu vou. Tchau, Matheus. merda é isso que eu tô fazendo boa pergunta tá lá, todo torto excelente pergunta a rua vai dar certo agora agora eu só tenho carga aqui pra Luxemburgo agora eu falava de fazer uma outra atualização é bom né 3 a 0 São Paulo em cima do Botafogo não, eu já tenho cachorro-muro até a França 3 a 1, quer dizer agora tem cachorro-muro assim que topou um gol cruzeiro ganhou de Botafogo de 4 meses tem um jogo aí o Bruno Zabin o que eu tô se entregando qual lista? 12 colocar o gol isso escandinávia não há tanto que tem, ele não quer comprar ah, deixa mais deus pra trás não é que eu não quero comprar é que vai demorar mil horas pra baixar eu até compraria, na moral pô, eu comprei, vai, compra mas vai demorar muito tempo pra baixar eu não vou conseguir jogar essa pôrra hoje não vai não amanhã eu vou viajar ah, e quando eu voltar de viagem eu compro meu cartão vai ter virado é bati já de novo bem da cidade tu acredita? sem dar licença sem dar licença até então sem novidades bati a 2km sendo transportado é isso aí é muito bom, Matheus tô falando que você não vai tô falando que você não vai chegar hoje ó, eu tenho eu tenho pra Póznan pra Praia pra Magdeburg o Magdeburg é perto não pensa a mais longe aqui é Praga e a outra é ele é pra Póznan bate de novo bati na viradinha ou é transportado é, Matheus eu sugiro você voltar pra autoescola velho tinha que ter autoescola ô, já são quantas horas velho já são ô, dez eu não vou poder ficar muito tempo não velho por quê? ué, porque eu trabalho amanhã tá cedo é três horas da madrugada aqui eu ainda tô ô, Luan amanhã você vai você não vai trabalhar você não vai dormir você não vai pra escola você não vai fazer nada você não vai dormir eu tenho pra Praia Póznan e Magdeburg não tem pra Póznan deixa eu ver se o Matheus aí tem né ah, o Matheus aí tem que chegar gente ele tá brigando ele tá brigando pra chegar tem uma hora que ele tá tentando chegar na cidade olha só eu tô perdendo o jogo que eu podia estar vendo e o Matheus não chega no lugar ele tá brigando ele tá brigando ele tá brigando ok Uma hora depois. Não, não, coloca a música não, não, não. Pô, DJ que saiu. O que é que o Diego Souza fez? Ô, o São Paulo tá assumindo a liderança? Oi, o Bambi, ó. O Bambi tá todo alegre, bicho. Ô, como é que você vai falar, rapaz? Respeita aí, viu? Flickado! Não, 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 velho. Não, não, não. Vem, um segundo no servidor flickado. Um puto segundo. Não, 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 mano. Então fica assim, né, gente? Eu acho que eu vou embora. Vai dormir, Matheus. Não, bora fazer as entregas aqui e deixa o Matheus do mundo. Não, 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 não. Eu vou embora, velho. Eu não vou jogar essa porra desse jogo, mas não. Eu tô, mas não consigo. Eu vou jogar essa porra desse jogo. Eu vou jogar essa porra desse jogo. Agora, vamos pra onde? Vamos pra Pozna? Fiz embora mesmo, ó. Tacou dentro do computador. Vamos pra Pozna, então? Pode ser. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Ô, Matheus. Eu não posso ficar também no Nintendo, ó. Vamos pra Pozna e vai ser a minha última. Ô, ratinho não sabe falar no PX, não, sapo. Um zlomo pra um pretinho doido, pivete. Eu tinha um cara ali na... Eu não gosto disso. Qual melhor, sliders de cortina ou rebote transportador de contêiner? Quem ele tá pegando ela? Você é rir? O Kais que ele é branco? Tá branco a gente. Bom dia, Gaúcho. Vou viajar aí pra vocês. É o... Obrigado. Uma boa noite aí. Boa noite aí pra ti também, Rafael. Os BR vão dominar o mundo, velho. Todo canto que a gente tiver tem BR. É normal. Brasileiro é cocapinga, amigo. Qualquer lugar no mundo que você vai, você acha um brasileiro. É, eu vi. Você vai na Coreia do Norte e tem brasileiro lá. Não, não. Bora, Luan. Tira esse caminhão daí, Luan. Ele pode acertar. Deixa o caminhão. É trava a saída. Eita, é pra virar aqui. Caramba. Olha aí. Olha aí. Ah, mano. Tá indo pra onde, Joshua? Tô pegando o caminhão aí. Digidinho, digidinho. Cinal vermelho, Joshua. Ah, não vi. Passei. Ah, é. Depois fala de mim. Nossa, tem duas lesmas na minha frente. Puta merda. Ô, velho. Não pode deixar o Rick chegar primeiro com a gente, não. Eles vão me atrasar aqui. Ele não ia chegar, não, mas tem duas lesmas aqui na minha frente. Já passa, Uai. Não tem como, não, fi. Aquela subidinha do retorno aqui pra subir para adultos. É os brasileiros, né? Sei lá. Olha. Lorde Zamora. Que nome de demônio é esse? Lorde. Lorde era o quê? Era tipo... É, Rick. Você não saiu com nem aqui ou não, viu? Saiu não. Nem aqui ou. É, mas não adianta. Esses caras aqui é foda. Culpa do Jorge. Eita, esses estados. Esses caras aqui, ó. Vai o Rick passar, ó. Olha aqui, não dá seta, não. Filho da... Filho da... Pra onde você, velho? Que é isso? O cara não dá seta, não. Um para, o outro vai não dar seta. Sai fora. Valeu, Luan. O que é isso, velho? O que que tá parado aí? Ah, o maluco ali. Eu fui passar dele aí, foi e jogou pra cima de ele. Vamo, Luan. Vamo, Luan. Vamo, Luan. Vamo, Luan. Vamo, Luan. Que parou. Eu tive que frear. Acelera. Você não tem acelerador, não, Luan? Tá acelerando, senhor. Bora. Tira esse carreto daí. Devagar. É, não. A minha aqui tá subindo, de boa. Tô quase... Colando, Luan aqui. Vou passar, Luan. Não. Passa, infeliz. Não sobe, ó. 45, diminuindo a velocidade. Passa, eu quero ver agora. Ai, cadê a força? Cadê? 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 Vagabundo esse. Não falo nada, senhor. Só observo. O que você tava falando? Tá menor. Vocês jogam, vocês jogam. Eu jogo pra ser você. Daqui a pouco eu vou tomar multa que tá na contramão aqui. Vai ser bonito. Não pode passar aqui, ó. Tá vendo a linha contínua? Por que tu fala da leve? Calma. Eu não fui pra ir ainda. Tô esperando aqui. Tô esperando na distância. Tá na contramão, né? Eu sei. Preocupando. Entendo. Vai dar leve. Lancador bastante. Agora deu faixa. Continua. Eu acho. Acabou. Acabou. Agora deu faixa, dá pra ultrapassar. Faixa pontilhada. Cadê o Rick? Mais na frente Ate ele Aqui! É o Matheus, sim! Ate ele desistiu ali, ligou o O computador Socou o computador Não Fico mais ralento mesmo É o Luan que fica atrasando nos outros Ate ele desistiu ali, ligou o O computador Socou o computador Fico mais ralento mesmo O Luan fica atrasando nos outros O Luan O Luan empata trânsito Nunca vi 600 Trava trânsito Olha o Rick desapareceu Os players New to you O que que é esse negócio de SEST no GPS? O que que é esse SEST no GPS? É Na hora aqui ó Onde mostra a hora e a distancia que você ta Aí ta parecendo assim ó Domingo 20h49 SEST E a distancia Ah é... Oracos 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 Onde que eu chegar O carro que aqui ta... Aqui ta tudo calculado Aham sei Tu subiu a quanto aqui? Oitenta O���ido Douvido 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 Feliz ele O pity ele o o Boa, mas fica por ultimo, com variado. Daqui a pouco, tá igual o Matheus, que tá chegando o Chico. A dois quilômetros não consegue chegar na cidade. Entrega minha carga. O Matheus não entregou. A dois quilômetros da cidade não consegue chegar. Matheus é isso. E o pedal também, eu acho. É só acelerar dois quilômetros. É só acelerar dois quilômetros. Embreagem. Eu tentei adaptar alguma coisa para a embreagem e tal. Não rolou. Não rolou não. O que? O que? O que? Colocar como se o freio fosse, tipo, na mão. Botão aqui qualquer. E aí o botão do pedal aqui. O freio. Colocarei para a embreagem. Ou então a embreagem na mão. Não rolou não. Ele tem aquele negocinho, tipo o câmbio borboleta, sabe? Só que... Aí eu fui tentar adaptar nesse aí também. Mas só que ele ficou como se fosse passar a marcha. Tipo assim... É... Ou você coloca no desenvolver. Ou você coloca no dílculo. E você apertar mais uma vez atrás. Tá? Qual o simulador... Chave dos Polos. O próprio depo. Oi? Simulador de caldo nas altas coladas. Simulador de caldo nas altas coladas. Simulador. Vamos fazer... Agora, compartilhar com aquele que tem que fazer esse caminador. Ah... Acho que assim. Eles colocaram como era obrigatório. Mas eu acho que eles não querem tirar isso aí. Porque... Estava dando no mar. Estava gerando muito custo para esses esportes. Um simulador desse é o Valor do Carro. Um... Nem tanto não, né? Oi? Dez mil eu acho que deve ser. Mais caro velho. Mais caro velho. Tá louco. Sério. Porque tem tudo. Tem tela, tem um canto, tem uns negócios tudo. Desculpa. Um... Dez mil eu acho que não tem o carro. O que é? O que é? O que é que é que é que é que é o carro? Um carro de caldo. Um carro de caldo. Um carro de caldo. Um carro de caldo. Troca. Do que é um simulador. Hum... Do que é o carro de caldobird interno. Um carro de caldondio. Per 이상amente. Um carro de caldo af de condições. Um carro de caldo ainda. Desculpa. Doesем tipo de calor. E um carro de caldo interno. Um carro de caldo silver. A cidade... O escuro é bom, gente. Você tá colado aqui, né, Henrique? Agora que eu tô vendo aqui, eu fui passar ali na subida, eu vi você chegando agora. Eu tô desfazendo o vento ou vento ou vento ou vento ou vento ou vento. Eu tô desfazendo o vento ou 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 E qualquer vacilinha aqui também você não passa Olha o colher dele Ele vem aqui Fica meu filho Obrigado Não tem um bicho pra tá friado EBS descarga Fica andando atrás dele. É porque tem que entrar ali a direita. Ah não, se tem cara na estrada não fica andando atrás nem fudendo. Por um jeito de passar dele logo. Não consigo andar atrás de ninguém. Segurando, 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 segurando. A cara faz uma viragem. A gente tem a pista livre. O pé em burro. A cara tá abusando por quê? Vai se lançar. Não, não. Não deu cheio ninguém. Deve ficar comentando. Acho que deve ser o live que deve virar. Não sei se o que é esse parado. Aí tá atrás de você? É. Tá querendo pra passar. Ficam uns carinhas na rua de vez em quando nesses eventos aleatórios? Será que se eu atropelar eles é como se eu estivesse batendo na parede? É. É. Nossa, calado. É incrível o Hulk. Como é que é? Eu tirei também aqui. Ô, Rick. Eu fui... Eu tava andando com o Matheus do lado. Do lado esquerdo. Aí do nada aparecem uns cones. Eu sem querer passei por cima dos cones. Quando fui lá na frente deu uma parada no meio da pista. Se eu tivesse batido em algo invisível. Sei lá que diabo. Eu não sei se o mesmo... Eu não sei se eu tivesse dado a pé aqui. Deixa ele dar para o alto para ele ir. O problema automático é que ele não aproveita a aceleração toda do caminhão. O problema é que eu não tenho coisa para jogar manual. O manual tem que ter embreagem. É, toca aquele volante da Leadership. Ele só tem acelerador e freio. Filho da mãe, fechou o vagabundo. Eu tentei, eu tentei adaptar a embreagem e tal, mas não rolou. Talvez eu não soubesse fazer, né? É porque esses botões aqui, eles são meio que redundantes. Você aperta um botão... Daqui a pouco tem o alto pedágio. O alto pedágio só atrapalha... Eu gosto de jogar o... Vou jogar o America Truck Simulator. Que as vezes você está na BRC, ele vai e te manda e passa. É. Ele manda o que? Eu não comprei. Eu nem comprei. Os carretes são muito longas. Carga. Tem DLC do Brasil já na América? Eu paguei quarenta e poucos reais nele. Quem sabe quando tiver em promoção eu comprei. Eu tô sem cartão, eu tenho que comprar aqueles cartãozinho da Steam. Não, tem não. É que ou é cartão ou é só o cartão da Steam. Não existe boleto. Sim, existe boleto só pra conta, assim... Conta, assim, de água, internet... Qualquer segundinho que eu demorar. Qualquer segundinho que eu demorar, que o Rico me passa. Oi? Nossa, cinquenta e nove quilômetros já? Puxa. Tá longe, hein? Eu dou a vinte e cinco. Ainda bem, a gente tá rodando a cento e cinquenta quilômetros por hora. Você vai pedir. Eu tô mesmo, rodando a cento e cinquenta. Eu tô mesmo, rodando a cento e cinquenta. Imagina na real, foi caminhão, rodando a rodando a cento e cinquenta aí. Aqui eu só vejo caminhão de dois eixos, velho. Dois eixos, não. É. É. Sei lá. Hã? Vou no mercador de frutas aqui. Paramos no peaje? É. É. Só? Será o saco de pancada, velho? A pessoa seria... Deu? Nem pra representar... Nem pra representar o Nordeste, essa merda, assim. Ah, velho. Mas o time é um time que não tem... Não tem grana, velho. Pra investir no jogador, entendeu? Então, assim... Não tem que ir pra investir no jogador. Querendo a noite, é? Tem que ir investir lá no jogador. Tem que ir. Tem que ir pra investir lá no jogador. Acho que... Pegando pra vocês aí. 3 bichos Ah, mas isso aqui não adianta não, é toda vez que eu vou manobrar isso aí Eu rodo, rodo, rodo e quando eu vou... Ué, eu uso o freio aqui e dá esse problema Ah, não tá não Não tá, não tá É isso Quando eu abriu aqui, eu coloquei no modo simples aquele canãozinho de madeira lá Quanto de dano? Ei Vou ver se eu só vou entregar uma carga sem bater Deixa eu salvar isso aqui, porque isso aqui foi a última Eu tenho que passar meu uniforme ainda para trabalhar amanhã Eu acho que vou entregar com segurança, que eu queria me lembrar aqui Que coisa dele Carreta do rio que parece que, para mim, que não fica o contorno Tem um buraco no lugar do motor da sua carreta É, no seu caminhão É, no seu caminhão Na hora de... Você olha de frente, assim, ó Na grade dele Dá para você ver do outro lado Que coisa que esse cara fez aqui, velho Olha esse maluco aí Tem uma carga que eu treino Ele entrou agora, ele mandou uma mensagem agora Deixa eu cozinhar, hein, velho É, é, tô Ficou É É É É É É Perta É É É É Tô certo Ah, tá Tô certo Eu já vi uns caras que fazem o... Tem um cara que faz uns vídeos Que chama Idiots on the Road Ele é do... Do Trunk Deixa eu ver se eu acho aqui um vídeo dele Eu racho de rir, velho Ele coloca os comentários assim É musiquinho, velho Doido pra caramba E aí E aí Esse vídeo aí, ó Vou nada, velho Ou então fica assim Eu vou nessa Até amanhã